Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Uma forte chuva escureceu o céu de Tapes e região nesta segunda-feira, 26 de dezembro. Sites de meteorologia, como Climatempo, indicam que a chuva pode permanecer até a virada do ano. O calor foi excessivo, sendo o dia mais quente do ano e com temperatura ultrapassando os 35 graus. A sensação térmica chegou aos 40 graus durante a tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta que é válido até às 22 horas e 58 minutos da segunda-feira, 26 de dezembro. As chuvas, segundo o Instituto, podem chegar aos 60 milímetros por hora e os ventos variam de 61 a 99 quilômetros por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia O Instituto Nacional de Meteorologia